Priscilia Asbeck nos dá uma série de ganchos aqui para você que está vendo a nossa tela, já estava vendo João Paulo Charlô conosco e agora se junta o professor Leonardo Trevisan, da ESPM, professor de Relações Internacionais, a quem eu dou as boas-vindas e já começo, Trevisan, queria te ouvir justamente deste ponto que a Priscilia Asbeck nos deixa. Há uma série de convergências em posições políticas entre Emmanuel Macron e Lula, mas principalmente nas questões que têm mobilizado a geopolítica no mundo, os conflitos na Ucrânia e em Gaza, há posições bastante divergentes. É possível sim se ter alguma, não digo mudança de posições, mas algum discurso em comum sobre esses dois assuntos nessas conversas entre Macron e Lula. Boa tarde mais uma vez e bem-vindo aqui ao Brasil Meio Dia. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos escutam. Boa tarde. Olha, de alguma forma, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender qual é o sentido dessa viagem. O presidente Macron, ele vem ao Brasil num momento que quase que numa reciprocidade do que aconteceu com Lula. Não podemos esquecer isso. E nós não esquecemos, nós vamos entender bem a viagem. Macron precisa dessa viagem como Lula precisava da viagem em novembro de 21. É preciso repontuar isso. O que está acontecendo com Macron? Macron está literalmente preocupado com os resultados eleitorais do Parlamento Europeu em junho. Nós estamos há dois meses e dez dias das eleições. Macron precisa de fatos. Se a gente observar bem como é que ele vai se comportar no Brasil, observe que o primeiro dia é dedicado ao meio ambiente, o segundo dia é dedicado a negócios, em especial a negócios da poderosa indústria armamentista francesa, no caso submarinos, não só. E o terceiro dia, aí sim é a tua resposta. O terceiro dia é a conversa com Brasília, com Lula, sobre pontos de convergência. Por que se encontram se Macron diz que, de algum modo, não quer o acordo? A Priscila foi muito clara. Macron bateu na mesa, ela conversou com ele da voz, eu lembro, Priscila, e ele respondeu claramente, não. Se não é o acordo, o que é? É que Macron e Lula dividem uma mesma ambição. Macron pretende falar, ter uma espécie de voz de um tipo de G7, tipo de países ricos, mais sensíveis ao sul global, aos países emergentes. Lula tem a pretensão de falar pelo sul global. Então, é uma conversa de dois autorrepresentantes de duas posições. Se a gente olhar para o processo de convergências, claro, primeiro é o ato do Brasil de esticar a mão para Macron, como Macron esticou a mão em Lula para Lula em novembro. Agora é a hora de Macron precisar. Então, todo o show midiático, vão aparecer fotografias, tudo isso vai acontecer. Então, Macron precisa disso. Meio ambiente, negócios e a ponto geopolítico. Essa visita vai evoluir para o acordo Mercosul-União Europeia? Aí é sensível. Por que não? Porque, de alguma forma, a direita francesa, a que está muito a coçando Macron, tem nesse acordo forte apoio dos agricultores franceses. Então, é sensível essa causa e Macron tem vários alvos com essa visita. Antes de passar a palavra para o Charlô, deixa eu trazer a Priscila Yasbeck aqui, que já quer dizer, segue na tela conosco, mas a Priscila quer fazer uma pergunta ao Leonardo Trevisan, depois coloco o Charlô na conversa. Priscila. Oi, professor. Professor, prazer conversar com você. Professor, uma fonte diplomática me disse o seguinte, que existiu uma lua de mel entre Lula e Macron, depois que Bolsonaro falou que Brigitte Macron era feia. Eles fizeram aquela ligação logo depois que Lula foi eleito. Mas o que fica agora, depois da sua lua de mel, são os problemas reais entre os dois países e também as divergências entre eles. Só pra dar um dado, a França hoje é só o 29º principal parceiro comercial do Brasil. A corrente comercial entre os dois países caiu 10% em uma década e Macron se vê aí com essa resistência muito forte dos agricultores. Chegou a ser vaiado numa feira agrícola por agricultores que falam que não querem especificamente o acordo entre Mercosul e União Europeia. O senhor acha que vai ficar mais aparente durante essa viagem a divergência entre eles? E não só essas divergências em relação ao protecionismo francês, mas também de ideologias, já que o presidente Lula é um político mais à esquerda, o presidente francês Emmanuel Macron, apesar de progressista, é um presidente muito liberal que veio do mercado financeiro. O senhor acha que essas divergências vão aparecer mais que as convergências nessa viagem? Priscila, essa tua pergunta é ótima, porque essa tua pergunta empurra pra que a gente pense o seguinte, o que é que move os países pra se aproximarem? Qual é a razão de tanto amor entre Macron e Lula a ponto disso? Dinheiro. A razão é negócio. Você já tocou no ponto. A França está, de alguma forma, numa posição muito apagada na balança comercial, mas não está numa posição apagada em investimentos no Brasil. A França é o terceiro, é incrível isso, eu fui checar pra ver se era real. A França é o terceiro investidor em critério de financiamento controlado. Ela contém no Brasil, no ano passado, 38 bi em dólar. É muito dinheiro. A França tem negócios específicos aqui. Os agricultores franceses não são o único ponto da economia francesa. A indústria francesa não quer perder espaço no Brasil, especialmente pra indústria alemã. Veja que um dos... Quando nós olhamos pras pautas comerciais, é pequeno. O Brasil vende 8 bi pra França, 8 bi e meio em dólar pra França, principalmente os produtos de sempre, soja, petróleo, um pouco de celulose e um pouco de carne. É isso. A França vende pra nós o que é sensível pra indústria deles. Vende especialmente medicamentos e motor não elétrico, 5,8 bi de negócio. Quando nós olhamos pra isso, a outra França, que não é agrícola, olha com dois olhos muito cobiçosos pro Brasil. Eles têm uma esperança muito forte de que esses 38 bi que eles investiram aqui redundem novos negócios. Sem contar a joia da coroa, Priscila. A Europa toda tem um olho especialmente gordo em cima do nosso hidrogênio verde. Se a França não ocupar espaço aqui em energia verde, a Alemanha vai ocupar inteira. O Olaf Scholz esteve aqui em novembro. É isso que o Macron veio fazer aqui. Veio cuidar dos interesses da indústria francesa, sem nós tocarmos na indústria militar, na questão militar e principalmente na sobrevivência da indústria de submarinos atômicos. Não nos esqueçamos que a França perdeu o contrato de venda de submarino para a Austrália, no AUC, no ano passado. Os Estados Unidos obrigaram a Austrália a comprar deles. Sobrou como grande freguês da indústria de submarino atômico francesa, para a sobrevivência dela, o Brasil. Não é só a indústria de submarino convencional. A França não está entregando só quatro submarinos que ele vai entregar agora em Itaguaí. Ele vai entregar também submarinos nucleares. Olha que teia de assuntos. Você tocou no ponto central. Olha que teia de negócios por trás de Macron. Quando a gente olha para esses negócios por trás de Macron, é importante o agronegócio francês? É. Mas a indústria francesa também é importante. Macron não é à toa. Vai dedicar um dia inteiro, a quarta-feira, vai ser dedicado inteirinho à Fiesp, inteirinho a negócios e a fechar negócios com empresários brasileiros. 170 empresários brasileiros estão acompanhando Macron. Sim, e vai ser aqui do lado da CNN, aqui na Avenida Paulista, na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, essa agenda na quarta-feira. Mas, Charlo, deixa eu te trazer também aqui para a conversa e aprofundar um pouco mais uma das áreas que você mais estuda e tem conhecimento, que é justamente nessa questão dos conflitos que estão ocorrendo no mundo e a posição relativa do Brasil, que, como a Priscila trouxe, tem divergências com o que a França defende, seja em relação à Rússia no conflito com a Ucrânia, seja em relação a Israel no conflito com Gaza. Como é que você vê essa conversa entre os dois e a possibilidade de ambos serem os representantes deste clube dos países ricos, entre aspas, do mundo do norte global e de como o governo Lula gosta de chamar do sul global, tendo Lula como esse porta-voz desses países? Yuri, eu acho que a questão do conflito na Ucrânia é muito mais importante do que em Gaza, do ponto de vista prático, para a França no que diz respeito às relações com o Brasil. Embora a questão israelense e a questão palestina sejam muito importantes do ponto de vista político, midiático, histórico e também humanitário, por tudo o que acontece lá. Agora, a França tem interesses vitais em jogo no conflito com a Ucrânia e são interesses vitais que não estão presentes no conflito na faixa de Gaza. O Macron, especificamente, vinha buscando muito insistentemente uma aproximação com o Putin e pagou um preço muito caro por isso quando o Putin virou as costas e atacou a Ucrânia, como a gente viu acontecer. Ele, no encontro de Bia Ritz, quando eu era correspondente em Paris, dizia que acreditava numa Europa que incluísse a Rússia. Todo esse plano foi por água abaixo. Então, para ele é bastante incômodo ter no presidente Lula um presidente de um país importante, uma potência média que se coloca de forma tão simpática à causa russa. Então, acho que esse é um ponto importante da agenda porque Macron paga um preço muito caro dentro da Europa por fazer essa oposição ao Putin, inclusive do ponto de vista militar. Macron, essa semana, passou de declarações muito fortes a respeito da necessidade de a França estar à altura de dar uma resposta militar caso venha a ser chamada dessa resposta. Então, é um nível de estresse muito grande na política francesa e na política europeia. E o Lula é o oposto disso. Ele é um presidente que tenta contemporizar em relação a essa anexação territorial da Ucrânia por parte da Rússia. Ele é um presidente que faz isso tentando ganhar um espaço mais confortável para o Brasil e de maior protagonismo nas relações internacionais em nome não só do Brasil, mas também desse eixo em torno do BRICS, que inclui a África do Sul, a Índia, a China, países que querem ter voz, que querem ter espaço, não só nessa questão, mas de maneira mais estrutural e mais ampla também no Conselho de Segurança e em outras instâncias internacionais. E para participar nisso, precisa falar a mesma língua de quem tem a maior parte do poder na mão. Então, acho que esse assunto da Ucrânia é um ponto sensível da agenda. Não acho que Macron tenha pretensão, espere demover o presidente Lula das suas posições, mas eu acho que eles vão tentar acertar ponteiros de alguma forma nisso, inclusive pelo fato que o professor menciona, que é o fato da França ter uma cooperação militar muito importante com o Brasil em uma área estratégica que diz respeito aos submarinos de propulsão nuclear. Que é a agenda que está prevista para o Rio de Janeiro, a inauguração de um desses submarinos. Eu agradeço aqui demais a participação do João Paulo Charlot, também do professor Leonardo Trevisan e da Priscila Yasbeck com as informações direto de Paris desta visita de Emmanuel Macron, como a Priscila Yasbeck destacou a primeira em mais de uma década de um presidente francês ao território brasileiro. Obrigado a todos vocês e uma boa tarde a todos. Boa tarde.